Gá, antes de começarmos o vídeo, temos uma mensagem muito importante para falar com vocês. Vocês conhecem o Navinti? Ele é ex-integrante do grupo Top Dog, grupo que já veio no Brasil há alguns anos atrás e hoje ele trabalha como coreógrafo. E ele vai fazer um workshop de dança babadeira aqui no Brasil e a turnê vai passar por quatro cidades, Recife, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. A turnê vai contar com aula de dança, fansign, foto com idol e muito mais. Você que sempre sonhou em ter uma aula de K-pop, pode ter a sua primeira com nada mais nada menos que um próprio idol. Vocês que fazem cover solo na internet, que tem grupo cover, ou até mesmo vocês que curtem dançar assim como a gente, esse é o momento de vocês. Não perca a chance de aprender e conhecer alguém que entende da indústria de K-pop melhor que ninguém. Vamos deixar na descrição todas as informações que vocês precisam para esse evento, desde datas até onde conseguir os ingressos. E é isso aí, bora pro vídeo. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? E hoje nós viemos explicar pra vocês o descaso da SM com a China Line do NCT. Principalmente com o Win Win e o Ren Jun. Gente, descaso da SM com China Lines de grupos diversos choca zero pessoas. A gente vai deixar linkado aqui um vídeo que a gente vê as das tretas do K-pop explicando a saída de todos os integrantes chineses do EXO, que é um dos casos, de maior descaso com integrantes estrangeiros de grupos de K-pop ever da indústria. E aconteceu que estava tendo uma live dos integrantes do NCT Dream. Estava lá o Chanla, o Jisun e o Ren Jun. E no meio da live o Ren Jun toca no nome do Win Win. E é audível... Sempre staff, né gente? E é audivelmente perceptível. A staff falando, não fala dele. Não fala o nome dele. E o menino, sabe, você vê claramente que o menino fica desconfortável. E uma coisa tipo assim, mano, o que que isso aconteceu, cara? Por quê? Eu não posso falar dele. Staffs, sabe, o menino é parte do grupo escroto. Diga-se de passagem também que no meio da live, outro momento que foi audível do staff falando, ou da staff, não sei, falando com o Ren Jun pra ele trocar de lugar com o Jisun. Porque ele estava no meio da live, os três estavam sentadinhos assim, em linha. E pro Ren Jun sair do foco, sair do centro e ficar no canto, deixando só o integrante coreano no meio dos dois entregantes chineses. Que coincidência, né? Que coincidência? Não sei. E logo depois desse evento, as pessoas começaram a ficar bem revoltadas e com razão, é óbvio, né? Óbvio. Ainda mais porque a subunidade Wave está promovendo muito lá na China. E o membro, o Win Win, foi chamado pra ser a headline de um evento super importante, de um dia ter vários artistas chineses. Enfim, ia ser muito bom. Só que de repente, tiraram ele do evento. Foi botado do evento. Foi botado. E especulam-se que é porque dois ex-membros do EXO estariam lá. E a SM quer evitar que tenham interações entre eles, entre o Win Win e os membros, ex-membros do EXO. Tipo... Carvalho. Como que defende? Não defende a SM. Mas a SM é indefensível sempre. No quesito tratamento de mulheres, tratamento de áreas estrangeiras, é indefensível. É indefensível. A SM é pior de todas nesse caso. É indefensível. As fãs ficaram tão putas. E com razão que elas até subiram uma hashtag falando, tipo assim, SM Treat China Line Better, que foi pros trending topics do Twitter. Elas subiram isso com muita razão e elas foram muito fadas organizadas. Porque elas não só subiram a hashtag, como elas subiram também um tutorial pra galera. Aprender como mandar, tipo, um e-mail, uma carta aberta que elas fizeram pra staff da SM, pra chegar em lugares mais altos dentro da empresa, pra eles acabarem mesmo com esse abuso. Porque, tipo assim... Não dá. Chega uma hora que chega. Chega, acabou. Não tem como mais aguentar isso. Não, elas são muito fadas organizadas. As N-Cities são maravilhosas. Não me choca zero. Não é? E o mais triste disso tudo é que, tipo assim, se você é N-Cities, você sabe o quanto os meninos se amam, o quanto os meninos se adoram. E principalmente o Win Win e o Ren Joon, que a gente arrisca dizer que é uma das interações mais lindas do K-pop inteiro. Eles se ajudam muito, eles se amam muito. E ver eles impedidos de mencionar um ao outro na live, é um negócio absurdo. E principalmente ver idols chineses sendo usados, principalmente pela SM, pra conseguir o mercado chinês, simplesmente quando eles conseguem objetos, é absurdo. Isso tem que acabar, porque eles não são objetos, eles são pessoas. É só pra isso que eles servem. Eles são commodities, eles não são pessoas, eles não são nada. Eles são, tipo, meios para alcançar o mercado chinês, que é um mercado mais populoso da Ásia. Um bilhão de pessoas. Só pra isso. E eu acho o seguinte, eu acho que esse é o lema muito do canal. A gente sempre fala tsunami de amor, porque não é brincadeira. Gente, o mínimo que a gente pode fazer por esses idols, mesmo aquele que a gente bate na tecla sempre que você não gosta, é respeitar, porque nem dinheiro esses meninos ganham. Exatamente. Nossa, gente, sério. Não mande hate pra nenhum idol, porque eu te garanto que as empresas já fazem isso muito bem. De ódio as empresas entendem, de coisa ruim as empresas entendem. Então a gente tem que entender de coisa boa. Não, o que é você dar toda a sua juventude pra uma causa, toda a sua juventude ali pra aquele negócio, pra dança, pra música, pra ser sua arte, pra você não ganhar nem dinheiro, muitas vezes nem aclamação, porque a aclamação sempre vai pros coreanos, ou no caso de mulheres pros homens, ou pras pessoas da empresa, pros produtores, nunca é pra você. Então, tipo, pra ter neguinho que vai lá e me twitta xingar, eu odeio você. Isso é só pra piorar a situação da pessoa. Porque a gente falou, ele não ganha nada e ele vende a vida dele em troca disso, desse sonho que ele tem, pra ganhar ainda hate. Não vamos fazer isso, gente. Não vamos ser a pessoa que manda hate. Vamos ser a pessoa que manda o amor. Cara, e o outro caso da SM com o NCT tá imenso. A gente, se vocês quiserem ver mais disso, comenta aqui nos comentários. Tipo assim, a gente tem mais vídeos que a gente queria fazer a respeito. A gente precisa saber se é vídeo que vocês interessarem em assistir, porque tem muito pedido também. Eu acho que, tipo assim, com o comeback do NCT Dream, depois de um ano praticamente na geladeira, bater na porta aí, cara, eles deveriam estar, tipo assim, aclamando os meninos pra estar carregando a marca do NCT também nas costas, sabe? A SM, tipo assim, querendo ou não, tem um girl grouping atividade, o Shiny tá todo no exército, o Perjun tá voltando do exército, querendo, eles são mais velhos, os meninos do Expo tá todo mundo indo pro exército daqui a pouco, então, tipo assim... Ou seja, eles têm NCT. Eles têm NCT, eles ainda tão cagando na cabeça dos meninos, eles são bidiotas. Eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender, eu não tenho que me deixar puta. A SM é burra xenofóbica e não tem, indefensível. Ela tem que mudar, porque ela tem que mudar. Não tem outra opção. Sim, cara, então é isso. Será que a gente tem esclarecido? Qualquer dúvida, comenta aqui também, que você não entendeu, né? Exatamente. Deixa o seu like, vai falar com a gente no Instagram. Confleta o vídeo, deixa o like e inscreve no canal, porque a gente precisa de inscritos pra crescer. Comenta aqui que vídeos que vocês querem ver daqui pra frente. É isso. Um beijo. Anião. Deixa o nome de amor. Treat your name right better. Yes.